A história da cotelaria remonta ao período paleolítico. Desde então, o homem procurou melhorar a prática de produzir instrumentos de corte de forma artística. Uma profissão que exige talento e habilidade. Hoje, para mostrar esse talento e arte, a Camões TV visitou Alexandre Fernandes, um verdadeiro artista na criação de facas. E um dos seus segredos é não ter pressa. Chamo Alexandre Fernandes, trabalho no ramo cerâmico e tenho como óbvio, nos tempos livres, fazer facas. Mais precisamente, facas de caça. Como sou caçador, gosto disto. Comecei com uma avisa boa e com uma boa. Havia aqui uma forja ao lado, onde eles faziam pequenas coisas para casa, em aço. Entretanto, fui aprendendo. Tirei a carta de terceiro motorista naval. E nos tempos livres, entretinha-me na casa da máquina, cortar um bocado de chapa, fazer umas faquitas, uma ou outra, depois dava aos pescadores. Ora bem, isto, ser cotileiro, é um bocado complicado. Para se arranjar o aço, principalmente eu, que só trabalho com aço inox, não trabalho com aço de carbono, que aqui na nossa zona os aço de carbono têm uma tendência a enferrujar e estragarem-se muito depressa. Optei pela cutelaria artística, que eu chamo de artística. Arranjei um estilo meu, que é o caso desta faca que estou a fazer. Estas folhas de carvalho e estas bolotas é tudo feito à mão, uma a uma, é soldada, na guarda da faca. A lâmina é desbastada de um bocado de aço, que é X55CR13, depois é temperada à forja. Depois embolezas com uma caixinha, vão todas dentro de uma caixinha. Levam certificado de autenticidade, que têm garantia vitalícia também. A caixinha é pirogravada por mim e a faca depois também é gravada, como esta aqui, que está preparada a ir até para o processo químico. De um lado tem a cabeça de um veado, do outro tem o nome do gulbono. Isto, inicialmente, estava tudo invernizado e eu só abri com a agulha. Uma coisinha com uma agulha e vou raspando e deixo só aberto onde quero que o percoloreto de ferro atue. Grave, vai comer o aço. Entretanto, como sempre gostei de facas, de caça e de caça, facas e de caça, sempre é a minha vida. Comecei a pensar em fazer uma para mim gravada, uma coisa e condições. Tive de tentar, vários aços, até acertar o aço certo. Estou a fazer esta. Falta gravar. Fazer a bainha de cavalo e a caixa. Estou a fazer o desenho para... A palámbria vai ser gravada a dois lados e esta faca vai levar algumas partes do desenho abanhada ao ouro. E estou a fazer esta também. Esta só falta mergulhar no ácido. Cada faca artesanal tem uma alma. Os cabos, devidamente trabalhados, são sempre de materiais naturais e transformados em peças únicas, adaptadas ao cliente e à finalidade pretendida. Podem ser de haste de viado. Também faço alguns de madeira. Mas prefiro fazer em haste de viado. Em haste de viado, isto não quer dizer que seja de um animal que tenha sido morto. Os viados todos os anos, a seguir à época da reprodução, largam as hastes e começam a crescer outras, mais completas, com mais pontas, mais grossas. É tudo natural. É uma faca perfeitamente funcional, só que está, pronto, tem mais do que uma simples faca devia ter. A função de uma faca é cortar. Não é a ser bestosa, mas estas cortam, isto cortam e são bestosas. Para mim são completas. Eu faço-as como se fossem para mim. Elas são todas assinadas e numeradas. Tem aqui a data da numeração anual delas, esta é a número 13 de 2019. A data é sempre da gravação. E é 5 de 11 de 2019. E tem a minha assinatura por baixo. Sempre. Todas elas têm isto. Dentro da caixa que o senhor está aí a gravar, o que é que leva concretamente? Leva o suporte para a faca, a faca, a bainha. Leva o certificado de autenticidade. E o certificado de garantia. Leva depois ainda um desenho do lado dentro da tampa. E no fundo também leva um desenho. Tenho moldes que eu desenvolvi. Fui desenvolver. Nas minhas facas eu faço por serem diferentes das que existem. Este molde é desta. É deste tipo de faca. Este é o meio molde. Às vezes dá-me mais jeito. A ver. São todas facas que eu desenvolvi. Estas foram das primeiras. que fiz. O primeiro modelo que fiz. Este é o outro. Guardo estes papelinhos todos religiosamente. E faço sempre dentro destes moldes. Sempre, sempre, sempre. Tenho aqui a minha coleção particular das facas que fui fazendo. Facas e navalhas. Vamos começar por uma navalha modelo Frixion. Talvez o primeiro modelo de navalha inventado pelo homem que foram os romanos que inventaram isto. Como sou um apaixonado pelas galinholas e pela caça às galinholas inevitavelmente isto tinha que levar uma gravação de galinholas. Temos aqui duas galinholas. A navalha é toda em inox. A lâmina é em D2. Aqui temos um setter. Também sou apaixonado por setters. Ele levantaram uma galinhola no meio de umas árvores caídas que é o habitat delas. Esta navalha tem uma característica. Isto é uma pena de pintor da galinhola que é uma peninha que elas tinham na Yasa mas é esculpida em prata. Esculpia numa barra de prata. Essa pena tem o nome de pena de pintor porque era utilizada pelos antigos monges para fazerem as iluminuras e para pintarem as coisas deles. Tem certificado de garantia vitalício. Este desenho que eu ponho aqui dentro como é a minha este cão é meu foi um dos melhores cães que eu ativo até agora de ficar sem galinholas. É o meu bobinho ainda vivo está em casa da minha sogra está velhinho tem 16 anos deste cão. Acompanha também cada trabalho o certificado de autenticidade onde diz as características o aço com que é feito a madeira utilizada no cabo e depois tem as fotografias da dita navalha e disto tudo. Temos aqui outra faca o motivo desta faca é o corso isto é mais uma faca utilitária é uma faca pequena que serve praticamente para tudo inclusive para cortar uns presuntinhos um queijinho e um choricinho tem uma folha de carvalho esculpida em ácido inox no pomo as gravações dois corços a disputar em território estão a combater os dois e aqui deste lado um deles já perdeu vai a fugir e o outro vai atrás é bem em cabal também feita por mim não é coisa que eu gosto muito de fazer também mas tem que ser o mesmo certificado de garantia dois um casal de corços do lado dentro da tampa corço aqui ao meio o mesmo certificado de autenticidade relativo a esta faca este selo é um anel que era do meu falecido pai que tem CF que é Caetano Fernandes e eu lembrei-me de utilizar este tal CF como meu selo sai um CF invertido claro o